Fala galera, bora dar uma pescaria ali, na vaia de bambu uns dois porcinhos aqui, vamos testar aí para ver que sai algum peixe e só para garantir aí, deixa o seu like aí para nós fortalecer e acompanha o vídeo vamos tentar aqui a sorte, eu ajeitinho ali umas piabinhas no jeito, piabona vamos tentar pescar aqui, tem um porcinho aqui, outro do outro lado tem um pescador lá bora ver que vira algumas trairinhas aqui, só para passar o tempo mesmo bora pescariazinha de anzol, não é ruim não, para quem tem paciência não é muito o meu caso mas vamos tentar aqui para ver aqui nessa época do ônibus é para estar topado de água, olha o tantinho de água que tem pescariazinha né faz não ó, faz da puxinha, esse puxo aqui, ó ó, da vem não ó chama uma brudinha aí é traia de um quilo e trezento por aí até aí a ah ó ó ó ó missa o lugarzinho desse aqui e já vi que tá aí o outro tá de barriga cheia não tem traído aqui você é doido e é para pegar no mínimo umas 10 um buraquinho desse aqui ó é um canal e paciência né é uma hora ela vem deixou o anzol aqui ó parece que puxou olha ela aí ó chama vídeo aí de pescaria vambora né que o sol esquentou deu umas três trairinhas deixe seu joinha e até o próximo Deus quiser e aí e aí e aí